Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós estaremos hoje lendo o Salmo 4. Debaixo da bênção do Salmo 4, Deus vai revelar para você o profundo deste Salmo, para que a sua confiança nele se eleve, cresça e Deus vai arrancar você da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, você que está aprofundado na angústia, através deste Salmo, Deus vai abençoar, te dando paz, te dando calmaria, fazendo com que você, quando deitar sobre o seu travesseiro, você venha descansar em paz. Aleluia! Antes de eu ler o Salmo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Eu, Bispo Vinícius, te adoto nas minhas orações. Você não paga absolutamente nada por isso. Aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Perceba que do lado tem um sininho. Ativa o sininho das notificações. Quando você apertar o sininho, vai subir uma aba. Na terceira opção, você aperta todas, para que você receba todas as orações que eu colocar aqui. Amém? Bom, nós vamos ler agora o Salmo 4. Eu gostaria, minha ovelhinha, que você também já deixasse o seu like, o seu gostei. É muito importante você deixar o joinha, porque já estamos nos tornando uma grande família. Quando você deixa o like, o joinha, você está dizendo para o YouTube que o que você está recebendo é bom. Está lhe ajudando e lhe fortalecendo. Após a leitura do Salmo 4, eu quero fazer uma oração para você que tem dificuldade de pegar o sono, de dormir, você que sofre com insônia. Esse Salmo 4, ele traz muitas bênçãos, trazendo calmaria, paz, arrancando nervosismo. É muito forte. Aleluia. Vamos nos preparar para realizarmos essa oração poderosa do Salmo 4. Aleluia. Oremos. Responde-me quando clamo, ó Deus da justiça. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? E buscareis a mentira, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ó Senhor, me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecerei, oferecerei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Aleluia. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes a fartura de cereal e de vinho, aleluia, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo de número 4. Confiança em Deus, na angústia. Este salmo, ele fala, meio ovelhinha, sobre a pessoa que precisa de alívio, que está atormentada pelos problemas. E Deus nos ensina, neste salmo, a não tornar a glória dele em vexame quando se busca a vaidade. Deus, ele quer dizer que tudo que você possa buscar acima dele é vaidade. E nós temos visto muitas pessoas sofrendo por falta de quê? De conhecimento. Aleluia. Porque a partir do momento que você prioriza Deus, você prioriza as coisas de Deus, minha ovelhinha, Deus, ele passa a ser o absoluto na tua vida, como prioridade na sua vida, você pode ter certeza que ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai fazer até o que você não pediu. Mas quando você prioriza mais as outras coisas do que a ele, e muitas das vezes sem você perceber, você prioriza a sua vida financeira mais do que as coisas de Deus. Você prioriza a sua família, a sua saúde mais do que as coisas de Deus. Você prioriza a vida sentimental mais do que as coisas de Deus. Deus chama isso de vaidade. Deus, ele não quer que você cruze os braços diante dos problemas. Deus quer que você ilude, que você dê testemunho, que você vença. Deus quer que você o glorifique nesse problema. Mas ele também quer que você descanse nele. Para que você não se atormente, nem se perturbe, pela não solução desse problema. Porque quando isso acontece, isso mostra uma falta de confiança em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Em meio às tempestades, em meio às lutas. É aquela pessoa que ela se preocupa com o que as pessoas pensam, dizem e acaba vivendo uma mentira para agradar os outros. Muitas das vezes, o seu sim para alguém é um não para você. Isso te faz mal. Você está deixando de ser você. Isso não deixa de ser uma mentira. Aleluia. Você entende, meu velhinha? Eu estou aqui explicando os versículos. Versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Deus, ele não nos impede de irar, desde que não pequemos. Quando você se ira, que isso seja só o momento. Não algo duradouro. Algo que dure uma semana. Algo que dure um mês. Algo que dure quatro, cinco dias e até mesmo anos. Irai-vos e não pequeis. Consultai a Deus no travesseiro. Deus pede para que todas as noites, você durma pensando nele. Você que dormia pensando no problema, você já acorda mal no outro dia. Você já acorda carregado no outro dia. Passe a dormir pensando em Deus. Aleluia. Eleve os seus pensamentos em Deus. Depois você vai ver o que acontece. Eu vou ler aqui no versículo abaixo. E diz aqui, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, faça o que é certo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. Não é porque todo mundo está fazendo o errado, que o errado vai virar certo. O errado continua sendo errado. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Sentindo vontade ou não. Querendo ou não querendo. Porque isso vai trazer bênçãos para a tua vida. Aleluia. Há muitos que dizem que nos dará conhecer o bem. Senhor, levanta-te sobre nós a luz do teu rosto. Deus, ele vai fazer a luz dele brilhar na tua vida. E ele vai colocar alegria no seu coração, um sorriso no teu rosto. Haverá fartura através dessa confiança. E no versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. Deus deu a dica para você se deitar e logo pegar no sono. Ainda que você tenha um turbilhão de problemas, durma pensando em Deus. Que na madrugada, no momento que você estiver dormindo, você vai ter paz. E você vai acordar com forças. O motivo da pessoa já acordar desanimada, já acordar sem forças para encarar os problemas, é justamente por dormir pensando no problema. Aleluia. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Só ele guarda a sua noite de sono. Deixa eu fazer uma poderosa oração para Deus te guardar. Ó meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, debaixo da bênção do Salmo 4, é liberada agora uma bênção especial para esta ovelha. Meu Deus, que de todo o coração ouviu esta oração, está recebendo agora, meu Deus, a bênção da noite, para dormir e logo pegar no sono. Eu peço, meu Deus, entra agora com providência. Arranca a ansiedade. Arranca, meu Deus, a sensação de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, de que não tem mais jeito. Meu Deus, ainda que esta pessoa tenha, meu Deus, uma turbulência de problemas, mas não é maior do que o teu poder e que ao colocar a cabeça no travesseiro, essa pessoa vinha pensar no Senhor para que ela durma em paz, repouse na perfeita paz e em segurança. Aleluia. Meu Deus, porque quando assim fazemos, acordamos com fé, com certeza de que aquele dia vai ser melhor do que o anterior. Eu declaro esta ovelha debaixo de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Respire fundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu gostaria que você ouvisse essa oração, mas duas vezes, até que ela faça parte de você. Aleluia. Faz um voto com Deus de ouvir essa oração, três vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Você já ouviu a primeira. Agora se organize. Se você já quiser fazer isso agora, você pode fazer. Depois de receber a bênção, agora você vai abençoar. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração para sete pessoas, simbolizando a paz de Deus, a perfeição de Deus. Aleluia. E quando você compartilhar as pessoas que serem abençoadas através desse áudio, dessa oração do Salmo 4, você pode ter certeza que isso vai se voltar para a sua vida. Assim como eu estou te abençoando, eu tenho certeza que isso se volta para mim. e eu quero que você faça o mesmo. Você vai fazer o id de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Jeová Rafa te abençoe. E até o próximo Salmo, que é o Salmo 5. Nós vamos fazer os 150 Salmos para a glória do nosso Deus. Amém? Que Jeová Rafa brilhe na sua vida, no seu caminho, na sua casa. Tenha uma noite abençoada e um dia de vitória na tua vida. Que Jeová Rafa te abençoe.